E não diga bem, não abre força, não me deixa na nossa cidade, não vou lutar Baiana é aquela que anda no suco de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá volta a saqueira Deixando a nossa baiana, dá uma boa no pé A nossa baiana, quando o pé de sangue, ninguém se canora Ninguém bate palma, ninguém abre a porta E ninguém vem passando, a baiana sai do rumo Quando o Braiana sai mais direitinho de cima e embaixo Ele te faz o que, dizendo que o senhor não são salvador Mas ele te faz, quando o Braiana sai mais direitinho de cima e embaixo Ele te faz o que, dizendo que o senhor não são salvador Baiana é aquela que anda no suco, só fica adorado A samba vai com a indagina, leitada, não só não me deixa na nossa cidade enrolar Vai, vamos lá, que é a moçada de qualquer maneira Que não te remete na mal na cabeça Deixando a moçada de qualquer maneira Vai, 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 vai Moçada da sua vida, mano Moçada da sua vida, mano E não chega de gana Moçada, deixa a moça e tá louca Vai, vamos lá, que é a moçada de qualquer maneira Que não te remete na mal na cabeça A valsa baiana Corre o seu sangue A valsa baiana Ninguém abre a porta E ninguém pensa Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Em cima e embaixo Regulha o meu sonho Em cima e embaixo E o seu salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Em cima e embaixo Regulha o seu salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Em cima e embaixo Regulha o seu salvador Vamos lá 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 Pra mim você mentiu, a Deus você pegou Aos pés da Santa Cruz, você sempre pegou Em nome de Jesus, o meu amor você jurou Juro mais que eu comprei, mentir o meu amor Pra mim você mentiu, a Deus você sobrou O coração tem razão, que a cor é a razão de estandei assim A frota é saída, eu conheço contigo Seguindo este preceito, eu sou o caminho pra poder Tem que projeitar a ansiedade, eu creio que a amor E eu conheço contigo Com o ar que sempre me pode chamar Atira a primeira pedra, ai, ai, ai Aquele que não sofreu por amor, eu não gostou Com o ar que sempre me pode chamar Aquele que não sofreu por amor, eu sei que vão censurar Quando eu proceder Eu sei mulher, você mesmo a mãe do seu Eu tentei pra me lidar É, mas não faz mal, você pode até sorrir Então foi feito pra gente, então foi feito pra gente pedir Então foi feito pra gente pedir Eu nunca vi fazer tanta existência Nem tá a ver o que você faz Você não sabe o que é consciência Nem tem que ele não pode ir atrás Você só pensa em luz de riqueza Tudo o que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade de Améria Aquilo sim é fiel da mulher Às vezes está-se com a fome ao meu lado E a chama bonita o teu que foi E quando eu me acordaria Descia meu Deus, o que é que fazer A velha não tinha menor idade A velha que era mulher de verdade A velha não tinha menor idade A velha que era mulher de verdade Leva, pessoa, meu mensagem Este recado Para o meu amor primeiro Ya lá 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 Pra dizer que ela é A razão dos meus aios Não, não posso mais O que é que faz Meu mensageiro Este recado Para o meu amor primeiro Para dizer que ela era a razão dos teus olhos Não, não posso mais Eu que me estampa, podia te esquecer Mas com o tempo aumentou o meu sofrer Valor mais alto no perfeito Uma saudade Brincar o mal, não precisa de vontade E aquele samba Foi pra ter se como eu vi O seu coração onde eu dizia Me buscar seu perdão Me buscar seu perdão Me buscar seu perdão É fora, meu amor É fora, meu amor